Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Ricardo, sou atleta de taekwondo. Hoje, 23 de março de 2023, pude estar aí disputando qualificatório para os Jogos Pan-Americanos e graças a Deus tudo correu muito bem, consegui garantir a vaga para o Brasil aí na categoria menos 58 quilos e fazer com que o Brasil possa estar disputando essa vaga aí, escrevendo mais uma página nos Jogos Pan-Americanos, que esse ano vai acontecer em Santiago, no Chile. E é isso, estou muito feliz aí com essa conquista, de poder estar contribuindo para o taekwondo brasileiro mais uma vez. E agora é só seguir trabalhando, que o nosso ano está repleto de desafios. Nesse primeiro semestre ainda tem campeonato mundial, que é uma competição mais importante e que vai definir muito aí o nosso ciclo. E os Jogos Pan-Americanos vão acontecer no segundo semestre, entre os dias de 20. de outubro a 5 de novembro. Então, fiquem ligados, acompanhem aí o Taekwondo Brasileiro. E muito obrigado!